E aí, empreendedores! Você que está querendo levar a sua vida para o próximo nível com o Marketing Digital. O tema de hoje é muito interessante porque eu sei que muita gente não sabe o que acontece por detrás de uma estrutura de Marketing Digital. Então, quanto é que custa para você ter um site profissional? Um site like esta aqui, que está a aparecer aqui na sua tela. Então, vamos falar sobre isso. Antes de eu lhe falar os preços, quanto custa, primeiro deixa eu lhe falar os requisitos para você ter um site profissional. Como este que passou. Vou pôr de novo. Como este aqui. Então, eu já vou logo te dizendo o que você precisa. Você precisa de ter um domínio. O que é domínio? É isto que está aparecendo na sua tela aí, que é o nome do seu site. E este nome, você quem escolhe, você quem atribui. Neste caso, a maioria das pessoas que fazem, colocam o seu próprio nome ou colocam o nome do serviço ou produto que elas oferecem. Então, vamos supor que você é criador de frango. Então, você poderia escolher o nome. Opa! Frangos da Matola, frangos de qualquer lugar, Niança, Moçambique, tal. Ou frangos de Pemba. Então, você pega este domínio aí, este nome. Vá. Então, você já tem este domínio. Então, você já tem este nome. Agora, o que você precisa é registrar. Para registrar, você precisa encontrar uma plataforma para você fazer isso. Existem várias plataformas que você pode fazer isso, que você pode registrar um domínio. Então, encontrando a plataforma, você vai informar que, opa, eu quero que o meu site tenha este nome. Digita ali. A plataforma vai procurar para você se aquele site... Então, a plataforma vai fazer uma variedura, vai procurar entender se aquele nome que você quer registrar ainda não... Se aquele nome que você quer registrar ainda não foi registrado, por quê? Não adianta você querer registrar ou vou registrar aqui youtube.com ou vou registrar aqui facebook.com. Não vai funcionar, por quê? Já estão registrados estes nomes de domínio. Então, a plataforma vai procurar ali para você. Vai lhe mostrar se está disponível ou se não está disponível. Então, quando estiver disponível, você vai clicar aí em algum botão lá. Isso é mais técnico. Para registrar esse domínio. Depois que você registrar o domínio, você vai precisar de contratar uma hospedagem. Na maioria dos casos, tudo isso você consegue em uma única plataforma. Então, contrata domínio e... Regista domínio e contrata a sua hospedagem. Hospedagem é o quê? É onde o seu site vai estar hospedado. Quais são as principais coisas que tem em uma página de um site? Texto. Imagem. Vídeo. Basicamente, tem outras coisas mais técnicas. Códigos HTML e outras coisas. Vários scripts. Mas, basicamente isso. Então, estes textos, imagens, vídeos. Vocês precisam de estar hospedados em algum lugar. E este lugar é chamado de servidor. Então, é um computador muito inteligente, muito grande, com muito espaço, que está lá na nuvem. Algo online, onde você vai hospedar essas imagens. Então, você precisa de domínio e hospedagem. Conecta estes dois para você conseguir ter o seu site aí, funcionando. Então, basicamente você precisa disso. Claro que você logou, preciso disso. Já vou. Não vais conseguir fazer nada. Preciso do acompanhamento, passo a passo. Entende? Então, depois disso, eu vou lhe falar agora quanto é que você precisa para registrar um domínio. Este preço varia de plataforma para plataforma, mas existe uma média aí de preços. Então, você com 17 dólares, você consegue registrar o seu domínio para um ano. Então, você registra o seu domínio por 17 dólares para um ano. E os preços também dependem da extensão. Extensão o que é? Vou dar exemplo com o nosso site aqui, newdelphine.com. Este .com é uma extensão. Então, extensão.com. Existe site. O nosso site poderia ser newdelphine.co.mz. Ou poderia ser newdelphine.org. Ou newdelphine.net. Então, esta terminação, a chamada de extensão, também, como posso dizer, os preços variam por causa disso. Então, o .com pode estar aí 17 dólares. Mas o .co.mz pode estar 45 dólares. O .org pode estar 12 dólares. O .com pode estar 50 dólares. Entende? E tudo isso você consegue ver lá dentro da plataforma que lhe fornece esse serviço, esses produtos. Tudo bem? Então, o preço do domínio é este. Depois tem o preço da hospedagem. O preço da hospedagem varia de 3 dólares a infinito. Porque a hospedagem é uma coisa muito... Tem vários planos de hospedagem. Existe a hospedagem compartilhada, que é a hospedagem que a maioria dos sites ou blogs usam. Existe hospedagem... Existe hospedagem VPS. Existe hospedagem para Windows. Existe hospedagem... Que eu nem quero entrar aqui em muitos detalhes. Então, os preços vão variando. Então, a hospedagem mais comum para quem quer ter só apenas um site ou um blog é a hospedagem compartilhada. Que é também a hospedagem mais acessível. É um dos primeiros planos de hospedagem. Então, este plano aí começa a partir de 3 dólares para cima. Só que são 3 dólares... Porém, são 3 dólares mensais. Então, você pode ir pagando mensalmente. Ou pode agrupar aí, pagar anualmente. Então, você vai ter também um desconto quando você fazer isso. Então, basicamente, você tem aí 17 dólares para domínio. E tem aí 3 dólares para a sua hospedagem. Então, só que você não vai pagar só para um mês. Por quê? Porque para você configurar o seu site, você pode levar mais de 2 semanas, 3 semanas configurando. Então, imagina você estar no meio de configuração. O seu site ainda não está no ar. Precisa ainda pagar. Paga de vez aí um ano para você ir nas calmas. Para você entender como é que funciona. Ir aprendendo nas calmas sem precisar correr. Então, 17 dólares mais 3 dólares mensais. Quanto é que você vai pagar por ano? Pode fazer cálculo aí de 3 vezes 12. Então, adiciona aí 36 dólares mais 17, 53 dólares. Então, com 53 dólares, você já tem o seu site funcionando sem nenhum problema por um ano inteiro. Tudo bem? Então, basicamente eu aqui falei preços para você não ficar assustado. Porque tem muita gente que fala, ó, quanto custa um site? Ah, depende. Você precisa disso. Já te falei aí os preços reais que você pode encontrar em vários serviços. E você pode, talvez agora que você sabe disso. Talvez você queira agora começar a construir seu site. Quero deixar aqui embaixo para você um link de uma plataforma que eu recomendo. Que é a plataforma que eu uso. É uma boa plataforma. Então, o link vai estar aqui. O primeiro link na descrição. Clica aí e contrata seu domínio. Sua hospedagem. Registra seu domínio. Começa... Domínio. Seu domínio. Começa aí a ter o seu site. E começa a criar a sua estrutura de marketing digital. Então, é isso aí. Não se esqueça que nós somos uma comunidade. Coloca aí nos comentários alguma coisa que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Ou, se gostou, simplesmente diga que estamos juntos. Gostei da explicação. E eu vou nessa. Até mais. Esse é o começo. E eu vou nessa. 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 Obrigado.